Líderes de partidos da Câmara Federal e do Senado buscam um acordo para discutir o veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. O tema deve entrar em discussão amanhã e se o veto for derrubado, a desoneração será prorrogada e isso pode garantir a manutenção de milhares de empregos. Em julho desse ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que criava o Programa Emergencial do Emprego e Renda e ao sancionar essa lei, o presidente Jair Bolsonaro vedou alguns dispositivos, principalmente um dispositivo que gerou bastante polêmica que seria a continuação até o final de 2021 das desonerações da folha de pagamento para 17 setores de economia. Entre esses setores, a gente tem o setor têxtil, o setor de calçados, o setor de proteína animal, o setor de calcente, tecnologia de informação, entre vários outros. Esse aumento da carga tributária, essa volta da reoneração da folha, ela poderia gerar algo em torno de 6 milhões de desempregos. Isso daí é do lado do pessoal que argumenta a favor da derrubada dos vetos. A argumentação do governo vai justamente de encontro aos empregadores, que também quer ter sua arrecadação aumentada e advoga que é praticamente impossível abrir mão de receita. É muito importante que a gente fique atento sobre esse assunto, parece difícil, mas interfere diretamente na nossa vida e na economia. Ainda sobre esse assunto, o Daniel Lustosa tem mais detalhes, inclusive, sobre a expectativa para a votação amanhã. Boa noite, Daniel. Inclusive, a gente tem que observar bem o comportamento dos nossos parlamentares, né? Exatamente, Karine. Boa noite a você e a todos que nos acompanham, mas a expectativa é positiva. Eu, durante a tarde, mantive contato com vários deputados federais que representam a Paraíba, também com senadores, e a definição que existe de uma reunião que aconteceu com líderes hoje à tarde é de que realmente o Congresso vai derrubar esse veto do presidente Bolsonaro e vai estender essa exoneração, desoneração, até o ano que vem. Eu conversei, por exemplo, com o Efraim Filho, que é líder do Democratas, um dos principais partidos políticos do Brasil. Vamos ver o que ele falou. A bancada do Democratas, e meu voto particular, será pela prorrogação da desoneração da Folha pelo ano 2021. São 17 setores da nossa economia que mais geram empregos e ter aumento de tributo, aumento de carga de impostos. Nesse momento, seria um desestímulo muito grande para que novas vagas fossem geradas, tirando pessoas da fila do desemprego nesse momento mais crítico da retomada do crescimento no pós-pandemia. Ainda de acordo com o deputado federal, Efraim Filho, já foi fechado que essa pauta será colocada em votação amanhã no Congresso Nacional pelo presidente Davi Alcolumbre. Com os deputados que eu conversei, o posicionamento é favorável à desoneração até o ano que vem, Carine. Alguns não se posicionam oficialmente porque ainda aguardam a determinação do partido e o governo federal já venha demitindo que realmente haverá a derrubada desse veto do presidente Jair Bolsonaro. O que é que eles querem fazer? Colocar nessa negociação a abertura de crédito para alguns ministérios. Então, ele cede com a derrubada desse veto e impõe outras pautas lá no Congresso. Vamos acompanhar a votação amanhã. Vamos acompanhar, Daniel. Afinal de contas, mexe muito com a nossa vida nesse momento delicado da economia e o empresário não aguenta mais tanto imposto, o cidadão não aguenta mais tanto imposto, né? Obrigada, Daniel. A gente segue acompanhando. Vamos falar agora sobre as eleições...